E aí, Brasil, vocês estão bem? Espero que sim. Tô aqui fazendo a claquete pra marcar o áudio aqui, a sincronização do áudio. Hoje eu quero mostrar pra vocês algumas cenas que eu fiz com muito carinho. Cara, pensa num carinho, assim, extremo. Acho que eu fico apaixonado com as cenas que eu faço. Do The Beach Machine, que é o filme que eu fiz pro Vincius Beach, que a gente fez em Dubai, em Paris, viajando esses lugares aí. E eu quero mostrar pra vocês a primeira cena. Vou reproduzir aqui e vocês vão assistir daí também. Vou reproduzir agora aqui. Ah, vamos ver, vamos ver. Cara, eu achei muito massa. Vou voltar antes de continuar isso aqui. Eu achei muito massa, muito bonita essa cena. E eu falei sobre isso quando a gente tava falando sobre perspectiva, né? O quanto que uma lente traz uma perspectiva. Todas essas cenas, pra vocês saberem, se você é algum videomaker ou não, foram feitas na mão, tá? Inclusive essa que eu fiz aqui com a 70-200, que eu dei o close nas pernas, né? No pé dele, pra mostrar o ambiente que ele tava andando. Essa ideia de um shot mais aberto com esses passos. Qual que foi a construção que eu tive por trás disso aqui? Vamos pensar aqui, né, Natan? Poxa, Natan, qual que é essa ideia? Primeiro, o plano aberto pra dar um reconhecimento, mostrar onde ele está, onde ele está agora, por que que ele está ali. Então eu quero dar uma narrativa. Eu penso, pra vez que eu vou trabalhar uma construção de um filme ou material, eu penso nisso. Eu preciso mostrar pra você, primeiro te dar um panorama do que tá rolando. Tá, beleza, o que que você é nessa? Aí você vai ver que do lado já tem uma legenda escrita onde ele tá. Nós estamos no Museu do Louvre, em Paris, às 3 horas da tarde. Esse é o horário que a gente tava, não era exatamente o horário que a gente tava, mas era o horário que a gente tava escrito dentro do roteiro. E aí, na sequência, você tem um corte de cena pra ele continuar andando, depois ele já tá onde ele deveria estar, pra receber uma ligação. Então, ele chegou no Museu do Louvre por quê? Porque alguma coisa antes, né, antes disso aqui acontecer, tava acontecendo. Existe um universo acontecendo por trás, algum contexto, algo daria contexto pra essa história. Pra você entender, você teria que ou estar junto com o diretor, ou ler o roteiro depois. Nesse caso aqui, você poderia, você já poderia entender o que ia acontecer mais pra frente, porque só assistindo essas duas, três cenas fica isolado, você não vai entender. Mas se você for entender todo o filme, aí eu não vou reproduzir o filme todo, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aí pra você na descrição. Aí ele atende o telefone, no caso, minha voz brasileira ali fala com ele, né, Mr. Bint, sua máquina está pronta, quando eu posso fazer por dia e etc. E aí vai, depois tem uma outra cena. E cara, eu gravei tudo isso aqui na mão, galera. Eu fico abismado, que eu fico assim, gente, como que eu não tremi, né, por 530, 200, quem sabe. E depois tem ele indo até, procurando o objeto que foi negociado. Depois tem a quebra. Esse filminho aqui, eu gosto de colocar essa ideia romântica dentro do filme, essa licença poética que a gente tem pra contar uma história, pra chegar no objetivo. Porque isso te conecta, isso faz com que você se envolva mais. Você pegar um vídeo e já pular direto pra parte, também é interessante. É, o que os caras mais fazem hoje. Mas não deixa uma marca. Então a marca que isso deixa é tipo assim, cara, como tá bonito, cara, que beleza, que interessante. Não é só isso que deixa pra você. Ele te contextualiza exatamente onde você precisa estar, que é na história. Então o Museu do Louvre, o cara, no caso, quem fez essa máquina foi um nerd. E ele avisa o Vinícius Bint e fala, cara, você precisa ir no Museu do Louvre e eu vou te ligar a tal hora. Então ele vai lá, então três e pouco, toca o telefone dele e o cara tá conversando com ele. Essa historinha aí ficou bem legal, a gente pensou nessa, bolou essa história. Depois você tem todas as cenas aí de Dubai e tal, do lifestyle do cara, pra entrar no lançamento da marca, que é o finalismo com uma imagem do carro no deserto passando. E aí eu vou mostrar pra vocês agora essa imagem. Volta, volta, volta lá a imagem. Eu estava do lado da câmera aqui com muito medo, mas essas coisas são coisas que a gente tem que fazer pro negócio ficar legal. E aí finaliza, e aí eu apresento a imagem, a logo, o logotipo do The Beach Machine, que era a proposta do filme. Então o filme foi feito exatamente pra lançar o The Beach Machine. E eu compartilhei isso aqui com vocês, pra mostrar pra vocês um pouco como que vocês veem as minhas reações dos meus próprios trabalhos. Eu fico depois assistindo, eu fico maravilhado. Fala, cara, consegui, cheguei, eu fico realizado quando eu chego exatamente no ponto. Que eu tinha de expectativa, como também gerei a expectativa. Eu acho isso legal. Deixa nos comentários aí se você gostou, se você ainda não assistiu esse vídeo. Eu recomendo você ir lá no perfil do Vinícius Bint, vou marcar ele aqui, você vai no perfil dele, assiste esse vídeo, comenta. Faz aquele jabá, sabe? Vamos subir o ticket do brasileiro aqui. Ajuda o brasileiro a subir o ticket. Fala, cara, que filme brasileiro. Se você não gostou, você vai comentar assim, que filme maravilhoso americano. Eu já vou saber que você fez americano, entendeu? Mas é isso, Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi mais um comentário aqui de um vídeo que eu fiz pra vocês. Tamo junto. Se você gostou, não esquece de compartilhar, curtir. Marcar alguém aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, que eu vou assistir esse vídeo aqui de novo, porque tá muito bonito.